Música Muito bem, mais uma vez toda terça-feira, terças e quintas, o nosso Estael Santos agora também de forma online por conta das nossas medidas restritivas participando conosco e querendo a sua opinião, Estael Santos. Muito bom dia, bem-vindo. Gostei da gravata, viu? Bom dia, meu dileto amigo. Bom dia a todos de casa. Você está bem? Sim. Graças a Deus, tudo em paz, na medida do possível, né? Tiagão, eu tenho acompanhado, inclusive, a utilização da força policial para fazer valer o que regra o decreto, tá? E acerca de tudo isso eu tenho um pensamento formado. Eu penso que se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, se cada cidadão fizesse a sua parte, não haveria necessidade de um decreto, Tiago, e nem tampouco de uma fiscalização para fazer valer esse decreto. E nem tampouco da utilização da polícia para essa fiscalização. Não, eu concordo com você plenamente. Se a sociedade, de fato, estivesse preparada para atender o que diz o bom senso, eu acho vergonhoso, né? Ter um decreto para determinar aquilo que a gente vai fazer. Isso deveria realmente vir por osmose, né? De uma forma tão natural possível. Mas, infelizmente, nem no primeiro mundo isso aconteceu. Imagina nós aqui no terceiro mundo, país sul-americano, com dimensão continental, com os problemas sociais gigantesco, se isso iria acontecer. Bom, acho que, infelizmente, isso é quase que impossível. O que nós temos que debater aí, e nós temos observado, inclusive, em todo o Brasil, alguns excessos. Porque excessos acontecem de ambos os lados, não é? Não dá para fugir dessa regra. Então, muita gente se pergunta, até onde vai, de fato, o poder de polícia para o cumprimento desse decreto? Será que, de fato, a polícia tem condições de me retirar, por exemplo, da praia? Que eu esteja lá apenas com a minha família? Tem muita gente que faz essa pergunta, né? Isso realmente está dentro da lei? A polícia pode fazer isso? Tiago, vamos lá. Eu também penso que, direcionada à polícia, existem tantas outras ocorrências que, de fato, são demandas policiais, tá? Agora, a polícia, enquanto um órgão legalista, ela tem sido empregada, inclusive, tem auxiliado em todos esses decretos já publicados. Tiago, tá? Como é que funciona? O decreto, ele é publicado, assim, o comandante do policiamento, ele é provocado e, a partir disso, é determinada a estruturação de uma ordem de policiamento ostensivo, tá? É um planejamento de certo efetivo policial para determinada a missão. E qual é essa missão? É sair às ruas de forma orientativa, Tiago, educativa, para fazer valer o decreto estadual. Essa é a missão. Bom, e para finalizar, o policial, ele pode dar voz de prisão? Vamos lá. O que é que a gente tem percebido? O que é que tem ocorrido? Já que ali a polícia, a força policial está enquanto orientação, é a parte orientativa, e existe um decreto que determina, né, certas restrições, o que a gente enxerga acontecer é a desobediência da ordem policial, Tiago. Então, para isto, o indivíduo, o estabelecimento, ele será responsabilizado. E aí a polícia estaria respaldada, né, digamos assim, podendo, inclusive, encaminhar o cidadão para a delegacia mais próxima. Enfim, é preciso, de fato, ter muito cuidado, né, para não cometer os excessos que já estão acontecendo, inclusive, no Brasil inteiro. Mas, enfim, mais uma vez, infelizmente, se tivéssemos bom senso, né, nada disso poderia acontecer. Depende de todo mundo, depende das autoridades, da própria população, depende da própria autoridade policial. Eu acho que, nesse momento, é a união de esforços, né? Infelizmente, nós não estamos observando isso na prática. Valeu, Stael Santos, mais uma vez, muito obrigado. Depois passe a loja, o nome da loja, para comprar essa gravata aí, que eu gostei. Esse é vermelho ou é rosa? Vermelho, amigo, é vermelho. Rapaz, eu estou vendo rosa daqui, está todo mundo vendo que é rosa aqui, né? Eu tenho uma rosa, só que essa é a rosa. Você está moderno, você está um cara muito moderno. Gostei, gostei. Quero depois o endereço, viu? Um abraço, Stael. Estou com saudades. Também, Ider. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço. Até mais.